Olha gente, a Record Goiás foi premiada na noite desta quinta-feira na edição 2024 do Prêmio FIEG de Comunicação. Duas reportagens venceram na categoria Telejornalismo. Revana Oliveira, mostra pra gente. ...do Prêmio FIEG de Comunicação. A reportagem Educação Inclusiva, cursos gratuitos transformam vidas de alunas em todo o estado, foi premiada em segundo lugar. Na equipe, a repórter Patrícia Piazza, a produtora Vanda Oliveira, o cinegrafista Carlos Martins, a editora de texto Nívia Ramos e os editores de imagens Francisco Júnior e Antônio Everson. E quem leva para casa é a jornalista Patrícia Piazza. Estou muito feliz com essa premiação, representando aqui a TV Record, também toda uma equipe que se empenhou nesse trabalho, contando um pouquinho da história do sistema FIEG. A gente fez um trabalho com bastante carinho, com bastante amor, dedicação e está aqui o fruto disso. Com o segundo lugar, com gostinho de primeiro lugar, porque a gente sabe toda a correria que é para poder mostrar esse trabalho para o público, para o pessoal de casa. Então, uma felicidade enorme estar aqui representando toda uma equipe, representando a Record com uma história tão bonita. A matéria, além do estágio, IEL capacita jovens para o mercado de trabalho, ficou em terceiro lugar. A reportagem foi de Camila Rodrigues, a produção de Vanda Oliveira, imagens de João Roberto Cruz, edição de texto Patrícia Trias e edição de imagens Fausto Neto. É um prêmio que é um reconhecimento nosso pelo trabalho que vocês fazem sobre estudo na divulgação do SESI, do SENAI, da FIEG, do IEL, de coisas boas. Porque nós temos feito muita coisa boa aqui nessa instituição e quando ela é divulgada com o carinho que vocês divulgam, ela é melhor ainda. Esse ano o IEL passou por um reposicionamento como instituto, então é muito importante difundir para as pessoas, para a sociedade, essas práticas que são tão benéficas para todos. Esse é um dos objetivos. E o outro é premiar o bom jornalismo, o jornalismo que informa, o jornalismo que mostra boas coisas e os bons profissionais. Não é fácil, são vários concorrentes e a gente estar ali no pódio com gente muito boa é sempre uma felicidade. Além de telejornalismo, a premiação contemplou impresso, web, rádio, foto e podcast. A festa para os participantes foi realizada na Casa da Indústria. Muito bacana, né? Parabéns então para a nossa equipe, para as nossas equipes, muito orgulho.